Salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos ao canal 77GMP, galera! Lançou, galera, o novo mod da C-Level, galera! Não fudei nada de fã! Beleza, isso aí! Novo mod da C-Level! Pra quem quiser baixar o mod, o link vai estar na descrição! Então, bora conhecer esse novo mod, hein? Vamos lá, galera! Vamos ver que história o mod mesmo, tá? Isso, essa é a Wiki! Primeira aqui, que é da C-Level, galera! Pessoal, como que tá esse mod da C-Level, tá top, hein? Olha aí só! Olha isso, tá mais rápido, tá mais clean, tá show de bola, hein, galera! C-Level no Free Day Night Funk, galera! Ó, como que tá isso, galera! Tá top ou não tá? C-Level no Free Day Night Funk, galera! C-Level no Free Day Night Funk, galera! Olha isso, né? Tá mais rápido! É a C-Level, tá mais... Tá mais rápido! É a C-Level, tá mais... Tá mais brava, né, C-Level? Calma aí! Tchau. 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 E aí, galera? Tá show no Tais Mod, galera? Tá muito tomo. 3, 2, 1, Tom. Olha como que tá esse modo celebre, galera. Tá muito top. Tchau. 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 Olha como que tá top essa música aqui Tá top ou não tá? Tchau, tchau 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 Beleza, galera, esse foi o mod, espero que tenham gostado Não esqueça de deixar aqui o like e fui!